E já foi aprovada na Assembleia Legislativa a nova modalidade de convênio simplificado para o Estado transferir recursos aos municípios. É uma alternativa chamada TEVS, que foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. O Piara Bosque já vem trazendo esse assunto aqui no SC Noir. E agora uma solução, né, Piara? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia a todo mundo em casa. Sim, a solução é encontrada pelo governo Jorginho Melo para substituir as transferências especiais voluntárias que foram consideradas incondicionais de uma decisão liminar da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A TEV é o antigo PIX do Moisés. Lá no governo do Carlos Moisés, eles encontraram um instrumento para mandar recursos mais rapidamente, com menos burocracia, para os municípios tocarem obras de até 5 milhões de reais. Eles usavam o mesmo instrumento que é usado nas emendas impositivas dos deputados estaduais, que é igual às emendas dos deputados federais e senadores. É um recurso muito mais simplificado, exige menos comprovações, menos documentos. E aí, pela facilidade do repasse, ganhou esse apílido de PIX. Só que naquela época o Ministério Público de Santa Catarina entendia que era incondicional. E aí, o governo Jorginho Mello parou as PIX, deu uma revisada e transformou em TEVs, transferências especiais voluntárias. Mesmo assim, quando chegou o caso do Supremo, Carmen Lúcia foi no entendimento do Ministério Público de que aquilo era incondicional. E está em julgamento, o Supremo ainda não decidiu. Mas o que a gente viu nesse período é que o governador Jorginho Mello preferiu trazer uma nova solução de um convênio simplificado, que também autorizado por legislação federal, que substituísse essas TEVs. A Assembleia Legislativa e a FECAM, especialmente, ainda estão defendendo a validade das TEVs no Supremo. Mas a Assembleia Legislativa resolveu aprovar logo esse convênio simplificado com emenda na Constituição, com um projeto de lei também, porque lá na ponta os prefeitos estão esperando e tem obra parada porque o dinheiro não está chegando, porque a TEV estava suspensa. Então, agora se resolve e o dinheiro chega mais rápido. Agora vamos ver se ele é simplificado mesmo e se ele consegue substituir essa velocidade da TEV. Piara, outro assunto que tem repercutido bastante é a aproximação do PL e do PSD na Assembleia, né? Então, começou um pequeno flerte lá na semana passada. O Júlio Garcia fez um discurso, o deputado estadual Júlio Garcia, que é um dos postulantes à presidência da Assembleia Legislativa, fez um discurso em Criciúma, dizendo que é hora de... Falando em perdão em relação às críticas feitas muito contundentes durante as campanhas, especialmente, Criciúma foi palco disso lá entre PL e PSD. E, ontem, o governador recebeu o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, com uma comitiva de investidores chineses que querem plantar um parque fabril lá em Chapecó. Alguns sinais. O interessante é o seguinte, à noite, o governador Jorginho Mello recebeu a bancada do PL, os deputados estaduais do PL, para conversar sobre a sucessão na Assembleia Legislativa. E lá foi claro. Primeiro, ele pediu para os deputados do PL conversarem bastante, circularem, trocarem informações, interagirem mais com os colegas de outros partidos. E, segundo, ele disse que é importante que a bancada esteja unida, que a bancada junto, que tem 12 integrantes hoje, é muito importante e muito relevante para esse processo. E o terceiro ponto, ele deu os dois caminhos. Os dois caminhos são o MDB, o MDB provavelmente uma divisão de mandato, tem dois postulantes claros nisso, que é o Fernando Kreling, de Joinville, e o Antídio Lunelli, de Jaraguá do Sul. Mas a outra opção é justamente o Júlio Garcia, com quem ele se encontrou na segunda-feira. E ele disse para os deputados, o Júlio Garcia falou que gostaria de ser novamente presidente da Assembleia Legislativa, ele que já ocupou esse cargo nos anos 2000, por dois mandatos, de 2019 a 2020, e agora gostaria de voltar à função. Tem conversa, está acontecendo, está amadurecendo. Pode ser uma solução de consenso que evite uma nova briga, porque o PSD e o PL andaram brigando demais nas eleições, e agora ter que ir para mais uma disputa pode ser perigoso para os dois. Você vai acompanhar tudo, e claro, você volta em breve, né, Upiara, que você vai acompanhar o Congresso dos Gestores. Então, a partir de amanhã, eu vou estar aqui com vocês, direto do COMAC, lá o Congresso dos Municípios, lá em Balneário Camboriú, trazendo as informações, vários prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de todo o Estado, e eu vou estar lá acompanhando várias discussões sobre questões de políticas públicas, vai ser bem interessante. A gente quer saber esses bastidores, pelo seu olhar, sempre preciso. Obrigada, até amanhã, então. Até amanhã.